Desde as 18h40 de sábado, dia 24 de agosto, parte da zona rural de Guaxupé, moradores do bairro Pinheiros e propriedades próximas ao Morragudo, bem como empresas que dependem de energia elétrica naquele local, ficaram sem energia elétrica. Os problemas se agravaram com a falta de energia, que provoca, além do desconforto da escuridão, o prejuízo com a produção de leite, queijos e outros derivados que precisam de refrigeração para sua conservação. Além da falta de água decorrente da falta de energia nas bombas. Várias pessoas abriram chamados nos canais de relacionamento da CEMIG, porém sem nenhuma solução, a ponto de receberem ligações automáticas da CEMIG, relatando que o problema havia sido solucionado. Em nota, a CEMIG justifica que a demora no reparo se deve ao grande número de solicitações de atendimento, tendo em vista o vendaval que aconteceu no último sábado. Porém, a reclamação desse problema é antiga e recorrente, sem solução ou proposta de melhoria. A TV Sul, bem como as outras emissoras de televisão do município, que tem a torre instalada no Morragudo, tiveram suas transmissões interrompidas desde o sábado, às 18h40.